Estou falando de uma arma, do marco marcial, ou um elemento de transformação para o bem ou para o mal. Porque a gente já sabe que muitas pessoas são conduzidas para o mal também. Então, é complicado. Como também acho que para formar um faixa preta, deveria ser feito um comitê. Por exemplo, o meu aluno aqui de Santa Catarina deveria ser submetido a um comitê. Vem cá, analisa aí o meu sujeito aqui e vê o que vocês acham. Isso nós temos na Valente Brothers. Isso é fantástico. A nossa organização, os candidatos para a faixa preta precisam se apresentar diante de um comitê dos nossos faixas pretas. Nós, hoje em dia, já temos quase 100 faixas pretas. Normalmente, você tem 50 faixas pretas em uma sala e você ali passa por um exame. E é um exame para valer mesmo. Não é uma simples cerimônia figurativa. É um exame para valer e muitos não passam. Quando o aluno presta o exame, que é teórico, filosófico, mas também prático. Ele precisa mostrar as habilidades de luta dele ali. Não é fácil. Ele não sabe exatamente o teor do exame, porque na hora ali ele vai ter que enfrentar o exame sem nenhum conhecimento prévio. E aí, depois que ele sai, há um voto. E é uma coisa democrática. Então, mesmo eu, como cabeça da Valente Brothers, junto com meus irmãos, eu às vezes voto para o cara passar e o cara não passa. E às vezes eu voto para o cara não passar e o cara passa, porque é um processo... Do comitê. É um processo democrático ali. Do comitê decide. E o voto é soberano. E isso é uma coisa muito boa, porque nós nos envolvemos com os nossos alunos emocionalmente. Se tornam nossos amigos, nossa família. Então, como é que a gente vai poder julgar isso de forma objetiva? É muito difícil. Você fica com pena. É difícil você fazer isso com um amigo, com um familiar. Então, esse comitê é muito bom por isso. Porque aí sai das suas mãos, até das minhas mãos, e é uma decisão do comitê. Então, esse exame de faixa preta foi algo que nós implantamos já há muitos anos e com muito sucesso. E algumas outras organizações depois começaram a fazer isso também. E isso nos enche de orgulho. Que bacana. Porque é algo que no jiu-jitsu não se fazia. É. Eu diria assim, eu acho que não cabe também um julgamento para o jiu-jitsu, porque acho que o jiu-jitsu ainda está em construção das suas... Organizações, né? Porque tem claramente uma organização bem fundamentada e organizada, mas para fins esportivos. Mas como gerência em geral, né? Esse universo do jiu-jitsu, eu acho que estão engatinhando, né? Na minha opinião. Então, eu acho que cada um está fazendo o seu serviço à parte. Cada um que tem a sua organização como a de vocês, vão atrás de se organizar, né? Como uma empresa faz, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí